Estamos no Belas Club de Campo com o Gonçalo Teixeira, modelo internacional, mas que tem um gosto muito particular, jogar golfe. Porra, Gonçalo? É verdade, sim, senhor. Então vamos a isso? Vamos embora. Então vamos. Gonçalo, mas eu tenho imensa curiosidade em perceber como é que surge o golfe na tua vida. Sei que és um desportista, não é? Sim. Acima de tudo. Estou muito ligado ao desporto, sempre gostei muito do desporto. E fui introduzido ao golfe há relativamente pouco tempo, estamos falando de coisa de dois meses, mais ou menos, portanto estou a aprender ainda. Estás fresquinho. Sem dúvida. Mas já consigo até umas bolas para lá dos 100 metros. Espero hoje não desiludir, mas estou a saber o que é que vai acontecer. Então, olha, primeiro vamos de carrinho até ao teu campo e vamos ver o que acontece. Sim, vamos embora. Gonçalo, mas eu não posso deixar de perguntar sobre a moda, não é? Claro que sim. Tens-nos dado muitos motivos de orgulho, não é? Fizeste agora recentemente a campanha internacional da Guess. Exatamente. Estou a grande orgulho por mim, consegui fazer essa campanha. Lutei muito para lá chegar e agora vamos ver o que é que me abre nesta campanha. Entretanto, eu acho que o desafio continua. Vamos a umas tacadas? Bora. Vamos embora. Gonçalo, e o que é que o golfe te transmite? Muita paz, contacto com a natureza, deixa-me um estado de espírito, um local, um grande problema na minha vida. Realidade. O facto de estar muitas vezes fora de casa e ir jogar golfe, respirar este ar, sinto que estou em Portugal, sinto que estou em casa, perto dos meus amigos, da minha família. Eu acho que isso é o mais importante. É um desporto que parece que não é muito vicente e que podemos evoluir dia após dia. Cada tacada é uma tacada e este vício de querer evoluir e ser melhor é uma coisa que me desperta a atenção neste desporto. Já percebi que em várias áreas, mas neste momento, e focando naquela que está a ser a mais essencial, a moda, o que é que tu gostavas que viesse a ir mais? O que eu gostava que viesse a ir mais. Eu acho que tu no caminho certo e vou deixar que as coisas corram naturalmente e vou ver o que é que o destino me reserva. Esperamos para ver o que é que vai acontecer. Se houver realmente boas notícias, voltamos a encontrar. Exatamente. Obrigado. Obrigado.